Boa tarde, queridos alunos da Escola Fênix, mais uma vez, através do nosso canal do YouTube, levando conhecimento, alegria e muito amor pra vocês. Muito bem! Vamos, então, para os nossos protocolos de segurança contra o coronavírus? Quais são eles? O uso da máscara é importante dentro da sala de aula, dentro de lugares fechados e também na rua. Você não pode ficar sem a sua máscara. A máscara é parte essencial ainda do nosso controle de segurança. O uso do álcool em gel também é muito importante. Leva na sua bolsa, leva na sua mochila e faça o uso do álcool em gel. Mas, se você não tem álcool em gel, água, sabão e lavar as mãos bem com água e sabão também faz bem pra você. Combinado? Mas, se você tem álcool em gel, pode passar também álcool em gel nas suas mãos para a higienização. Que bom! Vamos, então, para o nosso calendário? Então, vamos lá! Hoje, que dia é? Hoje é dia 15. 15 de setembro de 2021. Hoje é uma quarta-feira, 15 de setembro. Estamos chegando no meio do mês de setembro, turminha. E qual é a escola que nós estamos? Então, pegue o seu caderninho agora e vamos fazer o nome da nossa escola? Então, vamos lá! Escola Fênix, Curitiba. Ontem foi dia 14, hoje é dia 15. 15 de setembro de 2021. Como é que está o tempo na sua casa? Aqui na casa da profe está nublado, bem nubladinho. Ó, sumiu aqui a minha nuvem de nublado. Ó, sumiu. Mas, você pode colocar no seu caderninho aí a nuvem nublado, se estiver nublado. Se estiver chovendo, também você pode colocar chovendo. E quem são os nossos alunos hoje da Escola Fênix, que está na sala com a professora Maria Solange? São eles. Jonathan, João Vitor, Leandro, Matheus, Matheus, Laís, Riago, Vitor Alexandre. Todos eles ficam com a professora Solange também. Então, para vocês, boa aula! Juntamente comigo. Hoje nós vamos descobrir algo bem interessante. Sabe o que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir a palavra. Para isso, eu vou precisar que vocês tenham em mãos o alfabeto móvel. O alfabeto móvel vai nos auxiliar a descobrir a palavra de uma maneira mais prática. Através das imagens. Por exemplo, que imagem nós temos aqui? É a imagem de um leão. Leão começa com que letra? Qual é a letrinha do L? Ah, muito bem! Então, você vai colocar aqui. Faça junto comigo aí agora. O que nós temos aqui? Uva. Uva. Uva começa com que letra? Letrinha U. Perfeito! Então, você já coloca aqui também. Já formamos uma sílaba. Você viu? Qual é a sílaba que nós temos? Lu. E o que nós temos ali agora? Um arco-íris. Qual que é a letrinha? A pessoa vai deitar assim, senão vai cair minhas letrinhas. Qual é? Letrinha A. Então, deixa a professora procurar. Letrinha A. E assim, nós formamos uma palavra. E nós descobrimos qual foi a palavra que nós... Qual foi a palavra que descobrimos aqui através das imagens de letra inicial? Qual foi? Lu. A. Muito bem! Legal! Vamos fazer outra, então? Agora, você tem essa cartelinha aqui. Vamos descobrir com a profe? Marca aí no seu caderninho. Que imagem nós temos aqui? O que é isso aqui? Um sapo. Sapo começa com que letrinha? O Sá. Mas qual que é a primeira letrinha? S. Muito bom, turminha! Perfeito! O que você está vendo aqui? Olho. Olho começa com que letra? O. Então, procura a letrinha O e faz aí, escreva no seu caderninho. O. Muito bom! E o que que nós temos aqui agora? Nós já vimos essa imagem na outra cartela. É a imagem de um... Leão. Leão. Leão começa com que letra? L. Então, veja, qual palavrinha aí que nós formamos? Sol. Muito bom! Agora, turminha, eu vou te mostrar uma cartela e eu quero que você faça na sua casa, tá bom? Como você está fazendo com a professora, a professora vai mostrar, você vai dar um pausa no vídeo e você vai descobrir a letra. Quando você retornar para a escola, você vai mostrar para mim qual foi a palavra que você descobriu. Combinado? Então, vamos lá! A cartela é essa daqui. Vamos falar juntos? Bala. Bala começa com que letra? Bá. Qual é a primeira letrinha? B. Então, coloca aqui. Coloca aí. O que nós temos aqui? Uma ovelha. Ovelha começa com que letra? O. E agora? Caramujo. Começa com? Cá. Qual é o som da letrinha do Cá? Cá. Muito bem! E agora que nós temos o quê? Um avião. Avião começa com que letra? A. Muito bem! Então, descubra a palavra aí e coloque no seu caderno todas as cartelinhas que nós descobrimos a palavra. Combinado? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E a professora ama cada um de vocês. Tchau, tchau, turminha! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau.